Eu vejo muita gente me perguntando aqui nos meus vídeos a respeito da Play Store Rubem, como é que eu faço pra ter essa Play Store na minha Smart TV Samsung, LG, Toshiba e outras marcas afins, entendeu? Então, esse vídeo vai ser um vídeo explicando sobre a Play Store nas Smart TVs e todos mais E claro, um segredo pra você ter a Play Store na sua Smart TV Tá interessado e quer saber? Tenho certeza que sim! Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo! Salve rapaziada! Beleza? Meu nome é Rubem Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like Pra fortalecer a amizade É rapaziada, eu recebo muita pergunta a respeito sobre a Play Store Muita gente tem essa dificuldade e eu vou contar o porquê A Smart TV tem sistemas operacionais distintos Por exemplo, a LG que tem o sistema operacional WebOS e a Samsung que tem o sistema operacional Tizen Esses sistemas operacionais são totalmente diferentes Ou seja, tem a Rock TV, tem o sistema Vida e tem, claro, a Android TV ou Google TV As TVs que já tem o sistema operacional Android ou Google TV, já tem a Play Store embutida nelas Se ela não for Android TV, meu filho, então não tem Play Store, tá bom? Já, eu sei que muita gente vai ficar triste com isso, mas infelizmente não tem Essas outras TVs, ela tem a lojinha de aplicativos sim Mas não permite instalar aplicativos alternativos, entendeu? Coisas que a Android TV já permite Então muita gente se sente limitado quanto a isso Mas, seguinte, vou dar duas dicas aqui pra vocês Eu sei que vocês não vão gostar, mas é importante que vocês saibam disso, tá bom? Vocês vão ter que desemboçar um trocadinho, tá bom? Calma, não fecha o vídeo agora não e nem pula, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês dois carinhas que vocês precisam ter na sua Smart TV Pra poder ter todos esses recursos da Android TV Na sua Smart TV da Samsung, da LG que não tem Play Store, tá bom? Primeiro delas é o Fire Stick TV Vocês precisam ter esse carinha na sua casa Caso você tenha uma TV que não tenha Play Store E você queira instalar um aplicativo alternativo nele, tá bom? Então, vocês vão precisar desse carinha aqui, tá bom? Tem vídeo dele aqui no canal É só olhar os cards aqui em cima que eu explico tudo pra vocês em primeira mão, tá bom? Outro também que vocês precisam ter Quer dizer, você vai escolher nesse caso, né? Ou um ou o outro Esse outro aqui, rapaziada, já é o Chromecast Google TV Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo é dele, tá bom? Então, esse carinha aqui já tem tudo Isso aqui, ó, vou pegar aqui o controle, tá bom? Vou fechar aqui, ó Deixa eu botar aqui tudo pra vocês verem Olha só Tudo isso aqui que vocês estão vendo É nele, entendeu? É nele aqui Então, rapaziada, o segredo é esse Vocês precisam desembolsar Tem no Mercado Livre, bem baratinho, tá bom? Então, vocês vão encontrar aí Qualquer um deles Pra tentar turbinar a sua Smart TV Olha, tem isso aqui Um desses dois aqui Acabou esse problema, viu? Você já tem a Play Store na sua Smart TV Você já pode aproveitar o máximo Eu tenho uma Samsung E o sistema dela é totalmente limitado E o que foi que eu fiz? Eu coloquei o Google TV E olha só como a minha Smart TV ficou Tá vendo que interessante? Que upgrade legal eu dei na minha Smart TV Então, eu recomendo você fazer o mesmo Utilize um desses dois aparelhos E você vai ter a sua TV mais turbinada De todos os tempos E é isso Então, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixa seu comentário Se você não gostou também Comenta que eu quero saber Se você não gostou, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo É nóis Ah, e outra coisa Se vocês comprarem um desses dois aqui Lembrando que tem vídeo aqui no canal A respeito deles dois, tá? É muito vídeo pra vocês Tá aproveitando ele ao máximo, beleza? Então é isso Te vejo no próximo vídeo É nóis É nóis